fit food começando galera hoje um vídeo diferente não vai ter exatamente uma receita mas eu vou mostrar para vocês três opções de cafés da manhã saudáveis que eu faço e pode se tornar também aí um café da manhã top para vocês também beleza então vem comigo bom a primeira opção é sucrilhos brincadeira acho que a pôr sucrilhos no café da manhã estão louco né não coloquem sucrilhos galera e a primeira opção galera é tapioca eu amo tapioca galera tapioca é muito bom experimentem quem tem preconceito aí pode comer que é muito gostoso com pasta de amendoim galera fica perfeito essa junção das duas aí fica maravilhoso essa aqui eu comprei na feira para mim é muito mais saborosa mas vocês também podem comprar no mercado aqueles pacotinhos de meio quilo um quilo ou também podem fazer com polvilho que eu ainda vou ensinar vocês aqui fazer umas tapiocas top as tapiocas de cacau de beterraba monte de coisa de café fica muito gostoso ainda vou ensinar vocês elas estão aí é para outro vídeo então vamos lá que eu vou mostrar como que eu faço a minha tapioca bom galera aqui eu vou colocar 60 gramas de tapioca que é o que meu médico passou na minha dieta vai a gosto de vocês tá é eu estou usando uma peneira tem gente que já coloca direto na frigideira eu gosto de peneirar mesmo já sendo peneirado eu gosto de peneirar para ficar bem fininha é o jeito que eu gosto é cada um tem um jeito de fazer eu gosto de fazer assim eu acho que fica mais gostoso aqui eu tô sem a balança mas no olho de tudo de tanto que já faço todo dia já sei mais ou menos quanto que eu tenho que pôr e aqui eu vou peneirando na tapioca deixando tudo bem uniforme vai fazer uma sujeirinha no fogão às vezes vai mas nada que você não possa limpar e eu também deixo em fogo alto tá vai mais rápido né e começou a dobrar aqui na frigideira tem gente que também não vira eu gosto de virar a minha tapioca então a gente vai ó e vira a tapioca e agora a hora do recheio eu coloco uma colher de pasta de amendoim tá essa aqui é a minha pasta de amendoim caseira é muito boa uma colherzinha meio caprichada colocou dá uma espalhada nela e fechando ó tá crocante já as duas partes já pode ligar o fogo tirar e é só servir tá aqui fica essa lindeza e galera é só comer porque fica bom demais é um café da manhã super nutritivo saudável e que vai te sustentar no dia aí até só na sua hora do almoço beleza sério meu tá muito bom né e façam em casa que vocês não vão se arrepender a segunda opção do meu café da manhã galera são ovos cozidos sim ovos cozidos inteiros tá que a gema também não é um vilão assim como muita gente pensa mas faltando 25 dias no campeonato cortei as gemas porque é uma fonte de gordura boa mas não vou comer no café da manhã então estou comendo só as claras e assim como a tapioca com os ovos que eu tomo uma xícara de café puro ou com adoçante tá fica a critério de vocês aí quem conseguir tomar puro pode tomar então essa é a segunda opção de café da manhã nutritiva e saudável e a minha terceira e última refeição galera não menos importante no meu café da manhã uma refeição mais rápida seria aveia farinha de aveia tá se possível café solúvel puro e whey protein porque assim galera às vezes na correria do dia a dia se acorda atrasado quem nunca acordou atrasado para ir trabalhar e meu sai sem tomar café da manhã de casa não faça isso aqui você vai demorar dois minutinhos nem isso para você fazer o café 200 ml de água aqui entendeu joga a sua veia e um scoop bem caprichado de whey protein o meu chocolate galera é uma delícia um scoop pão aqui e não tem segredo galera vai sacudindo vai no elevador vai no ônibus vai vai leva leva e vai comendo no caminho ó tá aqui e já era tipo tá pronto entendeu é simples e rápido assim então às vezes na correria do dia a dia uma refeição muito nutritiva quantidade proteína de carboidrato e o café para dar aquele up logo cedo né que todo mundo precisa logo cedo é bom demais e quando eu acordo atrasado eu tô com preguiça de fazer alguma comida para mim aí eu tomo esse café da manhã aqui que é top beleza galera lógico que não tem só essas três opções de café da manhã saudável tá eu dei as minhas três opções aqui mas pode ser um pão 100% integral aí com pasta de amendoim ou com peixe peru que fica muito top também pode ser tapioca também com outras coisas pode ser tapioca também como peixe peru fica muito bom tapioca com pasta de amendoim que eu te falei e a geléia de frutas que fica maravilhoso galera com banana também fica sensacional e aí você vai improvisando é assim que funciona bom é isso gostou do vídeo já deixa aquele lá que se inscreve no canal esse foi um vídeo mais diferente para vocês aí mostrando as opções de café da manhã saudáveis e é isso galera tamo junto próximo vídeo sai quinta-feira é nós